Olá, você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Brasil em Pauta recebemos a presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster. Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia a vocês, bom dia São Paulo, bom dia a todos. Prazer em recebê-la aqui no programa Brasil em Pauta. A presidente da Petrobras vai falar hoje sobre a exploração da camada pré-sal, a política de conteúdo nacional e também vai falar sobre a estratégia da Petrobras para vazamento zero. A presidente Maria das Graças Silva Foster começa a conversar agora com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de São Paulo, da Rádio Capital, Cid Barbosa. Alô, Cid, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas, bom dia, Maria das Graças Silva Foster. Bem, essa política de vazamento zero tem sido recorrente, aí os chamados desastres ecológicos, muitos motivados por vazamentos durante operações de exploração de petróleo. Qual é o plano da Petrobras nesse sentido, principalmente em relação a uma tecnologia nova que é a que envolve o pré-sal? Bom, bom dia, bom dia, Cid. Não existe registro de desastre ambiental, de desastre motivado por operações de petróleo no Brasil e muito menos atividades severas provocadas pela Petrobras. O que nós temos trabalhado na nossa companhia são investimentos preventivos. trabalhamos para a prevenção de quaisquer acidentes nas nossas atividades, tanto em terra quanto no mar. Atividades que tratam da exploração, da produção do petróleo em alto mar ou do petróleo em águas mais rasas. O que temos feito é um combate violento, intenso a qualquer vazamento, mínimo vazamento que seja. Vazamentos mínimos dentro dos sites, das próprias unidades, refinarias, plantas termoelétricas, independente de ser uma atividade offshore, nós hoje registramos quaisquer volumes de óleo vazado, quaisquer volumes de gás vazado. Esse é o trabalho que nós chamamos de vazamento zero. É uma meta que nós temos de levar qualquer vazamento a zero. Nós temos um imenso cuidado com o meio ambiente, zelamos pelo meio ambiente. Sabemos que a nossa atividade é uma atividade que impõe uma proximidade muito grande com as técnicas operacionais para que a gente evite qualquer prejuízo ambiental. Alguma outra pergunta, Cid? Sim. O governo deposita uma esperança grande nos resultados financeiros e sociais que o pré-sal pode trazer ao país. Mas os desafios tecnológicos de infraestrutura são imensos. Nós estamos preparados? E uma outra coisa, presidente, fala-se também muito em pressão política para colocar gente não qualificada em cargos importantes na Petrobras. Como a senhora, que é funcionária de carreira e especialista, tem lidado com isso? Bom, começamos pela parte técnica, pela parte operacional. A Petrobras tem a liderança mundial em atividades offshore, em atividades de exploração e produção de petróleo em águas rasas, águas profundas no mundo. Então, do ponto de vista de tecnologia, a Petrobras domina as tecnologias. Esse não é o grande desafio. O que nós temos que fazer é uma gestão absoluta do tempo, uma gestão absoluta do recurso, extremamente disciplinados, para que a gente possa ter essas reservas novas de petróleo e gás que nós temos acumulado no pré-sal e para que nós possamos fazer a produção desse petróleo nos tempos corretos, de acordo com as premissas de segurança ambiental das quais nós não abrimos mão. Então, eu digo que o maior desafio que temos é o próprio tempo de fazer acontecer o nosso plano de negócio de acordo com as melhores práticas e aos melhores custos do mercado. Com relação à pressão política, os resultados da Petrobras mostram que nós temos administrado muito bem todos os desejos que eventualmente possam acontecer de termos pessoas na nossa companhia que não estejam absolutamente adequadas a cumprir as suas posições técnicas e as suas posições gerenciais. Hoje, toda a nossa diretoria é constituída por quadros da companhia. Assim como foi a diretoria anterior, nós tínhamos, todos eram funcionários de carreira da companhia e temos, sim, excelentes quadros e são esses quadros que temos, que têm propiciado aos nossos acionistas, aos nossos acionistas minoritários e majoritários, os excelentes resultados que a Petrobras vem trazendo ao país nos últimos 50 anos. Este é o programa Brasil em Pauta, gerado pela EBC Serviços para Todo o País. Este programa hoje está sendo transmitido ao vivo, direto da sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. E estamos com a presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Presidente, a Petrobras lançou no ano passado o programa Progredir para incentivar o crescimento no número de fornecedores no país. Quais são os resultados até o momento? Já dá para fazer um balanço? Dá, lógico. Ontem nós estivemos em São Paulo, comemoramos ontem com os fornecedores da nossa indústria de petróleo e gás o aniversário número um do Progredir. Nós temos hoje já mais de 500 fornecedores que já fazem parte do programa Progredir. Nós já temos em financiamento, junto aos seis bancos que fazem parte do programa, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a HSBC, o Santander, nós temos o Bradesco. Nós somos seis bancos, agora mais três que estão entrando para o Progredir. São já 500 fornecedores, 2,4 bilhões de reais de financiamento já concedidos aos fornecedores através desse programa e a expectativa nossa é muito grande. O investimento da Petrobras são investimentos vultuosos, como o mercado sabe, e a nossa expectativa é que o Progredir chegue cada vez mais perto ainda desse fornecedor, do fornecedor primário, o segundo fornecedor, o fornecedor do fornecedor, para que a gente possa ter a indústria de bens e serviços com materialidade, com musculatura, para atender as demandas enormes que a nossa Petrobras tem para atender as nossas metas de produção. Este é o programa Brasil em Pauta e agora contamos com a participação de Curitiba, do Paraná, Rádio Banda B. De lá fala Denise Melo. Alô, Denise, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, presidente. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a questão do conteúdo nacional. Algumas petrolíferas, por exemplo, a Shell aqui no Brasil, criticam essa evigência desse percentual específico de conteúdo local na produção de bens e serviços aqui no setor do petróleo, para exploração do pré-sal. O governo, se eu não me engano, a Petrobras impõe mais ou menos 60% nesse momento da cadeia produtiva, dessa nova camada exploratória e quer estender essa porcentagem. Com relação a essas críticas, o Brasil tem indústria, está preparado para exigir esse percentual mínimo? Olha, nós temos uma série de atividades na Petrobras que vai desde a área de exploração e produção, perfuração, produção, toda a parte de navios, todas as partes relativas aos barcos de apoio, gasodutos, polidutos, refinarias, termoelétricas, plantas de fertilizantes. Mas cada um segmento desse tem um conteúdo local diferenciado, porque são equipamentos, muitas vezes, completamente diferentes. Então, não é possível que a gente faça uma generalização de conteúdo local. O fato é que o número dado de conteúdo local para um determinado equipamento, por exemplo, para um gasoduto, hoje nós já chegamos a mais de 90%. Nós construímos mais de 5 mil quilômetros de gasodutos nos últimos quatro anos e o tipo de equipamento, o tipo de atividade, ela permite que se alcance conteúdos locais bastante altos. 90% é um número muito alto. Em compensação, quando se trata, por exemplo, de uma sonda de perfuração, nós fizemos, na atividade offshore, várias unidades de produção. Sonda de perfuração, sonda de perfuração, não fizemos nenhuma ainda no Brasil, mas temos 33 sondas de perfuração a construir nos próximos cinco anos e o conteúdo local varia em torno de 50% a 55%. Esse número não é um número qualquer, é um número calculado pela indústria de petróleo e gás. Então, eu compreendo que algumas empresas queiram uma facilidade maior e vão buscar essa construção desses equipamentos em outros países, Coreia, China, Japão. Mas o que é uma orientação do governo federal e é uma orientação da Petrobras é que nós façamos no Brasil tudo o que pode ser construído no Brasil. Então, quando você diz 60%, Denise, é um número médio, é um número bastante razoável, mas nós precisamos ser específicos de quais equipamentos, de quais unidades de produção nós estamos falando. Alguma outra pergunta, Denise? Eu gostaria de saber também, existe o atraso na votação das leis dos royalties ali no Congresso, existe toda uma expectativa se isso vai ou não atrasar ainda mais esse processo licitatório aqui com relação às áreas exploratórias pela Agência Nacional do Petróleo. Gostaria de saber qual que é a expectativa, a apreensão da Petrobras com relação a esse atraso na votação da lei dos royalties. Nós temos um portfólio de áreas, de blocos exploratórios bastante grande, bastante relevante. Nós temos um longo trabalho, durante um ano, dois anos, nós temos um portfólio que já demanda uma extrema mão de obra da Petrobras para poder atender todos os prazos que nós temos com a Agência Nacional do Petróleo. Evidentemente, que daqui a um pouco mais, dois anos no máximo, as licitações para novos blocos, elas precisam voltar, porque inúmeras empresas operadoras não têm o mesmo portfólio, o mesmo número de oportunidades exploratórias que a Petrobras tem. Por isso, nós torcemos para que seja resolvido, no tempo adequado, a questão da distribuição de royalties no Brasil. Este é o programa Brasil em Pauta, gerado pela NBR, hoje, direto da sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, para todo o país. A NBR, a TV do governo federal, está transmitindo ao vivo essa entrevista e reapresenta a sua gravação em horários alternativos. Presidente, quantos profissionais precisarão ser qualificados até 2014 para atender os planos de expansão, os planos de investimento da Petrobras? Olha, hoje nós temos, na Petrobras, nós somos 70 mil, em números redondos, 70 mil funcionários. A cada ano, nós temos feito dois processos seletivos e pretendemos uma incorporação na Petrobras, os empregados diretos, em torno de 15 mil funcionários. Agora, tudo isso vai depender exatamente do progresso da nossa curva de produção. Nós temos um plano de exploração e produção, nós temos refinarias em construção, térmicas em construção. Então, tudo isso vai depender de quão ágil, de quão eficiente nós seremos capazes de colocar todos esses ativos em produção. Agora, quando a Petrobras precisa de 85 mil novos empregados até o ano de 2014, nós estamos falando num número muito maior, que são aqueles outros empregos gerados a partir das nossas atividades, que são os empregos, os empregados dos nossos fornecedores e dos nossos subfornecedores. Nós entendemos que, para dar conta do nosso plano de negócios, alguma coisa em torno de 200 mil novos empregos deverão estar sendo gerados nos próximos quatro anos. Fora da Petrobras. Vamos seguindo com o programa Brasil em Pauta. E agora, a participação de Manaus, da Rádio Amazonas FM, fala Patrick Mota. Alô, Patrick, bom dia. Olá, bom dia, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, senhora presidente. Recentemente, entidades civis organizaram um dia inteiro de venda de combustíveis em dezenas de capitais brasileiras sem a chamada alta carga tributária embutida. E, com isso, o preço do litro do combustível ficou bastante atraente para o consumidor. Como é que a Petrobras observa essas manifestações, senhora presidente, e de alguma forma pode interferir para baixar um pouco mais o preço do combustível, hein? Olha, nós temos... Patrick, bom dia, bom dia a todos que nos ouvem em Manaus. Nós temos hoje, no Brasil, um trabalho muito forte de redução de custos em todas as nossas atividades para que nós possamos atender ao máximo os nossos consumidores com custos cada vez mais competitivos. Esse é o trabalho permanente. Quanto mais atrativo, quanto mais adequado for os custos dos nossos combustíveis, maior o consumo, maior o volume e maior o resultado. Como todos nós sabemos, hoje os preços de gasolina e diesel no Brasil não seguem exatamente os preços internacionais e nós consideramos que esses preços hoje já são preços bastante atrativos e bastante interessantes aos nossos consumidores. Com relação à isenção de impostos nos Estados, eu tenho pouquíssima informação sobre quando e qual foi o volume comercializado, mas é uma decisão, evidentemente, do Estado a qual a Petrobras não tem nenhuma interferência. Alguma outra pergunta, Patrick? Sim, sim. Nosso questionamento agora tem a ver com riquezas riquezas no subsolo brasileiro, porém não é o petróleo, e sim o potássio, a silvinita, existentes em municípios do Amazonas como autazes. Há empresas interessadas em explorar essas riquezas. Como é que a Petrobras atua nesses casos em que ela não vai explorar tal riqueza e outra empresa quer explorar, senhora presidente? Bom, Patrick, essa é uma política que vem exatamente do Ministério de Minas e Energia. Dentro do nosso planejamento, do nosso plano de negócio, sendo absolutamente clara, não existem investimentos previstos para que façamos exploração de outros minerais, de outros bens, que não sejam exatamente o petróleo e o gás natural. Então, nós temos a posse, o direito a essa atividade exploratória, mas não faz parte do nosso plano. Exatamente como nós fizemos com a Vale em Sergipe, nós fizemos uma negociação com a Vale para que ela pudesse fazer toda a exploração do potássio naquela região. E foi um trabalho feito a três mãos, um trabalho em que participou ativamente o governo federal, o Ministério de Minas e Energia, a Petrobras e a Vale. Chegamos num excelente termo, há dois meses atrás foram assinados todos os contratos e a Vale prossegue hoje fazendo, cumprindo a sua missão, a sua expertise, que é a produção de potássio para a produção de fertilizantes. No caso específico, quando se trata do Amazonas, a Petrobras está aberta à discussão com o governo federal, com o controlador da companhia, para que possamos discutir parcerias com outras empresas, se for, evidentemente, do interesse do governo federal. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com a presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster. O áudio e a transcrição desta entrevista são disponibilizados ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.ebcserviços.com.br Presidente, qual é a perspectiva de investimentos de negócios da Petrobras para os próximos anos? Olha, nós estamos exatamente concluindo a revisão do nosso plano de negócios. Sistematicamente, a cada ano, nós fazemos a revisão do nosso plano. Eu posso dizer para você o valor do plano, esse que está válido hoje, que vai de 2011 até o ano de 2015. Esse plano está em avaliação. Muito em breve, algumas semanas à frente, nós estaremos submetendo um novo plano, esse plano revisado, ao Conselho de Administração da Petrobras, que é quem efetivamente aprova o plano. Mas o nosso plano, 2011 e 2015, é um plano de 224,7 bilhões de dólares. É o maior plano de investimento de uma empresa de petróleo no mundo e, até onde sabemos, é um dos maiores investimentos feitos por uma empresa em quaisquer segmento de atividades no mundo. E agora vamos a Porto Alegre, com o programa Brasil em Pauta, recebendo a rádio Gaúcha AM. De lá fala Leandro Stodd. Alô, Leandro, bom dia. Bom dia, bom dia, presidente. Graça Foster. Bom, nas últimas semanas o Brasil tem uma mudança no câmbio. O dólar teve uma valorização frente ao real, está acima hoje de R$ 2,00 a cotação do dólar comercial. De alguma forma, essa mudança no câmbio pressiona o preço do combustível? Há previsão por parte da Petrobras de mudança dos valores nas refinarias no curto ou médio prazo? Olha, o câmbio interfere diretamente no resultado da Petrobras. Nós temos, como disse anteriormente, nós temos um investimento altíssimo de US$ 224,7 bilhões no período 2011-2015. Nós temos feito captações no mercado, porque é um investimento altíssimo. Não seria possível fazer todo esse investimento apenas com o resultado que nós geramos pela venda dos nossos produtos. Então, a Petrobras tem uma dívida em dólar e ela é, evidentemente, influenciada por essa depreciação do real. O nosso caixa, ele fica pressionado porque a nossa dívida, o nosso custo da dívida, ela é maior por conta da depreciação do real. Tradicionalmente, e assim funciona nas operadoras, nas grandes empresas de petróleo no mundo, a paridade de preço é paridade de preço internacional. Ela acompanha o valor do Brent e ela acompanha, evidentemente, as flutuações do câmbio. Recentemente, nós tivemos um aumento do câmbio, mas, recentemente, também o Brent desceu. O valor de petróleo internacional, ele chegou a atingir 125 dólares por barril há poucos dias atrás e, hoje, ontem, ele fechou a 99 dólares por barril. Então, tem o câmbio puxando para cima e o Brent dando uma suave arrefecida na nossa formação de preço. A expectativa é que, em algum momento, não há esse prazo definido. Nós façamos, sim, uma correção do preço da gasolina e diesel, mas não há previsão de prazo, se daqui a um mês, se daqui a seis meses. Não há previsão. Alguma outra pergunta, Leandro? Sobre os investimentos em pesquisa para novas reservas do pré-sal na costa brasileira. Existe algum plano que envolva o litoral sul do Brasil, esse trecho entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Sim, com certeza. Esse é um trecho que nós temos estado dedicando bastante atenção. Se não me engano, estamos falando de blocos pelotas e são áreas que nós temos, sim, bastante atenção. Todo o litoral brasileiro tem motivado investimentos, grandes investimentos em exploração e, depois, em produção, que é a expectativa, porque quem explora quer receber o prêmio da exploração, quer ter as descobertas, quer caracterizar como comercial essas descobertas. E nós prosseguimos em avaliação das camadas sedimentares, das atividades offshore no Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul. Este é o programa Brasil em Pauta, gerado pela EBC Serviços para Todo o País, no mesmo canal de A Voz do Brasil. E hoje estamos com a presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Presidente, o que a senhora pode informar aos acionistas da Petrobras sobre a expectativa da empresa? Olha, nós temos uma grande empresa. Nós somos uma das cinco maiores empresas de petróleo do mundo. Ninguém mais do que a Petrobras, nenhuma outra, nos últimos anos, teve descobertas tão significativas de acumulação de hidrocarboneto, de petróleo e de gás natural, como a Petrobras teve. Nós falamos do pré-sal, mas nós tivemos também muitas descobertas relevantes no pós-sal. Hoje, nós temos reservas incorporadas de 15,7 bilhões de óleo equivalente de petróleo e gás natural. Com todo o trabalho que fizemos no pré-sal, certamente daqui a dois, três anos, assim que terminarmos os testes de longa duração, a expectativa é que nós estejamos incorporando 31 bilhões, passemos a ter 31 bilhões de barris de óleo equivalente. Ou seja, são reservas realmente muito grandes. O pré-sal no Brasil está apenas começando. E eu estou falando de áreas que já estão de posse da Petrobras, mas daqui a frente, quando o governo federal decidir por reabrir as licitações, a Petrobras estará tomando participação em outras áreas, novas concessões. Certamente, novas descobertas virão. Então, como dissemos no começo de nossa conversa, a Petrobras tem algo que é primordial, que é o conhecimento. Nós temos 70 mil empregados treinados que conhecem profundamente as atividades que conduzem, especialmente em áreas hoje muito demandadas por conhecimento, que é a área de exploração e produção. São 12 refinarias, estamos construindo mais quatro, são 20 mil quilômetros de gasodutos, 17 termoelétricas. Somos hoje o quarto maior gerador de energia elétrica no país. Ou seja, é uma companhia que está apenas começando um grande momento de um grande crescimento da sua produção. Passaremos dos 2,5 milhões de barris de petróleo que produzimos hoje para daqui a, no máximo, 8, 10 anos, conseguirmos atingirmos mais de 2 milhões, muito mais que 2 milhões de barris de petróleo. Nós estamos falando em coisa de 6 milhões de barris de petróleo. Seremos um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E eu digo que estamos apenas começando as atividades de exploração e produção nas camadas do pré-sal. E agora no programa Brasil em Pauta, vamos a Belém do Pará. Da Rádio Liberal, CBN, fala a Cleiton César. Alô, Cleiton, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, presidente Maria das Graças Foster. Bom dia, bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom, presidente, a senhora falava sobre novas descobertas. Os paraenses vivem uma grande expectativa. Saber que os estudos feitos pela Petrobras na costa paraense, quais são os resultados? Se nós temos campos de petróleo viáveis na costa paraense, como é que estão esses estudos, presidente? Nós fazemos estudos, nós temos atividades que estão sendo avaliadas na bacia que nós chamamos Bacia Pará-Maranhão. Mas tudo isso leva tempo. Eu sempre digo que quando nós começamos, nós partimos a fazer uma avaliação, nós levamos do tempo T igual a zero até 10 anos para que a gente possa realmente fazer um trabalho exploratório adequado, para que a gente possa ter as descobertas, avaliar as descobertas, fazer todo o desenvolvimento da produção para produzir o primeiro óleo e o primeiro gás. Nós temos na bacia do Pará-Maranhão uma previsão da perfuração de mais dois poços, muito, muito em breve. E com todos esses elementos, nós poderemos, daqui a um ano, dois, dar um sinal mais favorável ao povo de Belém sobre potenciais e comerciais acumulações de hidrocarbonetos. Alguma outra pergunta, Cleiton? Sim, a Petrobras possuiu uma base aqui na rodovia Arthur Bernardes, na capital paraense. Essa base da Petrobras foi fechada. A Petrobras deverá abrir uma outra base no estado do Pará ou não? Olha, esse é um trabalho que nós estamos fazendo para que a gente possa manter essa base em atividade. Tudo vai depender dos sinais comerciais, dos sinais econômicos que nós venhamos a ter nos próximos meses, no próximo ano. Esse é um trabalho em discussão, mas o que eu sempre digo a todos, a Petrobras é, na verdade, uma grande vendedora de combustíveis e quanto mais postos abertos, quanto mais bases abertas tivermos, melhor é o resultado econômico que nós temos. Então, como vendedores, o que nós fazemos é trabalhar de forma bastante precisa, de forma detalhada, para que a gente tenha o maior número de bases abertas. E esse é o caso também dessa base ao qual o senhor se referiu. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje sendo gerado ao vivo da sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Estamos conversando com a presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster, que fala com vários âncoras de emissoras de rádio do país. Presidente, o que a Petrobras tem feito para aumentar a segurança na exploração do pré-sal e do pós-sal? Olha, nós temos feito um trabalho diário. Esse trabalho é um trabalho de 24 horas por dia, 365 dias por ano. O nosso negócio, a continuidade do que fazemos, depende do respeito e pela amizade que nós temos com o meio ambiente. Nós temos que ter uma convivência e temos uma convivência muito, muito íntima com o meio ambiente. Todo projeto que é aprovado na Petrobras, seja na área de exploração e produção, seja no downstream, no midstream, seja vendendo combustível, seja uma simples rede de distribuição de gasolina, de diesel, seja um complexo poço de petróleo. O que nós fazemos em todas as reuniões de diretoria, quando aprovamos um projeto, é discutir de forma profunda todas as questões ambientais. E, como disse, tanto preventivas, principalmente preventivas, mas também a correção, a atuação rápida, imediata, caso haja alguma perda, algum vazamento de hidrocarbonetos. Nós fazemos simulações sucessivas, rotineiras, planejadas, sistemáticas, para que a gente possa ter um comportamento exemplar junto ao meio ambiente, porque nós, não só como cidadãos, vivemos desse ar que respiramos, dessa água que bebemos, mas o negócio da Petrobras está intimamente ligado aos resultados positivos que temos na nossa relação junto ao meio ambiente. Esse é o programa Brasil em Pauta, e agora vamos a Aracaju, Sergipe, com a participação da Rádio Liberdade 930 AM, e de lá fala Gabriel Damasio. Alô, Gabriel, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, presidente Graça, bom dia a todos da NBC, da NBR. Presidente, quero que a senhora detalhasse que investimentos novos estão previstos para Sergipe. Recentemente aconteceu a assinatura de um contrato da Vale do Rio Doce com a Petrobras para a ampliação da exploração de Carna Linta. Como que está o andamento desses investimentos? E se novas descobertas, novos estudos estão sendo feitos para ampliar a produção do petróleo no estado de Sergipe, já que o estado é um dos maiores produtores do país. Isso, no entanto, a gente percebe que ele vem perdendo um pouco de terreno para outros estados que estão tendo maiores descobertas. Como é que está a posição de Sergipe nessa questão? Bom dia, Sergipe. Bom dia, Gabriel. Bom, Sergipe, para nós, nós temos uma imensa amizade com Sergipe. Muito da nossa vida profissional começou em Sergipe, a minha, por exemplo. Passei anos e anos, eu estou há muitos anos na Petrobras e comecei a minha vida como estagiária em Sergipe. Então, eu tenho uma amizade especial por Sergipe. Com relação ao trabalho que nós tivemos com a Vale, nós estamos indo muito bem. Nós tivemos uma bela comemoração desse acordo que assinamos junto com a Vale há semanas atrás. Tivemos a presença da nossa presidenta Dilma, o governador Deda, vários colegas, o nosso ministro de Minas e Energia, o ministro Lobão. Foi um trabalho bastante emocionante. Há alguns dois, três anos discutindo da Vale, de como compartilhar o trabalho que a Vale faz na exploração da carnalita e nós, o nosso trabalho de produção de petróleo nos campos de Carmópolis. Chegamos a um acordo, chegamos a um consenso. Existem áreas ainda que estão sob estudos em que seria interessante se nós conseguíssemos fazer a exploração conjunta, tanto do petróleo quanto do sal, mas isso é possível que não seja conveniente fazermos. Então, nós estamos definindo um cronograma de como é que vai ser feito esse trabalho conjunto. A Petrobras primeiro, a Vale depois, nessas áreas específicas em que petróleo e sal convivem de forma muito próxima. Mas a grande questão está resolvida, a atividade está correndo bastante bem. Nós temos feito um investimento grande em ampliar a nossa fábrica de fertilizantes de Sergipe. Nós estaremos produzindo agora sulfato de amônio, já a partir do ano que vem, se não me engano, setembro de 2013, nós estaremos produzindo sulfato de amônio, que é um fertilizante extremamente importante. E por conta daquilo que já produzimos, amônio e ureia na fábrica de Sergipe, agora mais sulfato de amônio nessa outra fábrica de produção de fertilizantes, mais a produção de sal, de potássio, carnalita pela Vale. Eu sempre digo que Sergipe é a capital dos fertilizantes, hoje no Brasil, no nosso entendimento, aqui na Petrobras. As atividades de exploração e produção, nós temos campanhas de atividade exploratória para dar continuidade ao longo dos anos em Sergipe. E mais do que ninguém, ou talvez como os sergipanos, nós torcemos para que a gente tenha indicação de mais hidrocarbonetos acumulados, para que nós possamos ainda incrementar mais a nossa atividade em Sergipe. Pressão, inclusive? Pois não? Pressão, inclusive? Pressão? Isso, é presença de pressão em Sergipe, algum... Olha, nós estamos avaliando, eu não quero fazer antecipações, mas estamos estudando, avaliando as nossas bacias sedimentares e por que não? Quem sabe? Então, tudo depende de quanto estudo nós tenhamos. Eu, definitivamente, não quero fazer nenhum diagnóstico antecipado, mas estudamos intensamente o nosso litoral brasileiro. Além do que, Sergipe passará a ser, muito em breve, um dos maiores consumidores de gás natural do Brasil. Tínhamos um consumo muito pequeno, antes da Vale chegar agora forte para poder fazer o desenvolvimento de carnalita no Estado, e Sergipe, daqui a pouco, estará consumindo mais de 1,2, 1,4 milhão de metros cúbicos de gás natural. Então, Sergipe tem sido, sim, motivo de nossa atenção, de nossa dedicação. Você tem mais alguma pergunta, Gabriel? Não, uma questão envolvendo... Recentemente, a gente teve alguns problemas envolvendo empresas terceirizadas, acho que a senhora já deve ter tratado disso, de alguns funcionários de empresas terceirizadas que reclamam das condições de trabalho, de alguns problemas e até alguns acidentes que vêm acontecendo com relação a essas empresas terceirizadas. A Tepes ao Brasil tem algum tipo de trabalho para poder acompanhar como essa questão dos terceirizados está sendo... Alguma coisa nesse sentido? Olha, eu não sei exatamente de qual ou quais empresas você está falando, Sergipe, mas independe de que empresa seja, no Brasil inteiro, todos os contratos que nós temos com terceirizadas, nós temos exigências contratuais de que seja dado a esse terceirizado o mesmo atendimento e o mesmo zelo à vida que a Petrobras dá aos seus empregados. E para registrar tudo isso, infelizmente, toda a fatalidade que aconteça, que graças a Deus e graças às boas práticas, elas, torcemos para que elas fossem iguais a zero, mas quando acontece, nós contabilizamos nos nossos números qualquer fatalidade que possa ter acontecido com os terceirizados. Então, nós exigimos que os nossos contratados, que as empresas que trabalhem para nós, tratem os terceirizados como a Petrobras trata os seus terceirizados. Eu não sei exatamente a que empresa você se referiu, mas seja que empresa for essa, nós temos, com relação a elas, o mesmo cuidado, o mesmo zelo que temos com os nossos empregados de Petrobras. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje entrevistando a presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster. Presidente, a Petrobras atualmente é a terceira produtora de etanol do país. Existe algum projeto, há estratégias para alcançar o primeiro posto? Olha, nós temos hoje uma empresa subsidiária da Petrobras, ela é 100% Petrobras, uma empresa nossa, nossa mais jovenzinha empresa, a Petrobras Biocombustível, e ela foi construída, ela foi criada exatamente para que se coloque em uma posição de destaque e de grande prioridade a nossa produção de biodiesel e etanol. Então, nós temos um, dentro do nosso plano de negócio, nós temos uma série de metas a alcançar. Hoje nós somos a terceira, como você colocou muito bem. Estarmos na primeira posição vai depender muito do mercado, de como ele acontece, de como ele se posiciona, de quanto ele nos remunera e de quanto os negócios acontecem. Porque, muitas vezes, a Petrobras aparece com a disposição de tomar a primeira posição e o mercado vem a nós, cobrando de nós preços, valores e investimentos que não se justificam, que não remunerariam o capital que nós estamos investindo. Então, nós temos em nosso plano uma série de aquisições e construção também de novas unidades de produção de etanol, mas vai depender muito da remuneração desse nosso mercado. Mas eu digo para você com muita tranquilidade que é uma das nossas grandes prioridades. Gasolina e etanol vai muito bem. Se eu tivesse hoje mais etanol, se eu tivesse o etanol que precisava ter, a gasolina já teria voltado a ter 25% de etanol. Eu estaria importando menos gasolina e tendo um resultado melhor para a Petrobras e melhor ainda para os acionistas da Petrobras. Por isso, o etanol é importante para nós, sim. E agora no programa Brasil em Pauta, nós vamos a Salvador, na Bahia. Salvador, Bahia. A Rádio Educadora, 107,5 FM, fala Maria Lorena. Alô, Maria, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Graça. É um prazer conversar com todos vocês. Bom, eu queria fazer duas perguntas para aproveitar. A primeira é que a exploração do pré-sal enfrenta a falta de mão de obra especializada. Como resolver este problema a curto prazo? E a segunda foi o anúncio de que o preço da gasolina iria subir. Aqui na Bahia, o preço nas bombas não aumentou. Aqui se deve a essa situação, mas eu não estou reclamando não, viu? Que não aumentou. Maria Lorena, bom dia. Bom dia, Salvador. Prazer falar com Salvador. Então, vamos lá. Mão de obra. Nós temos um plano de negócios audacioso, realista. Então, de forma realista, sem fantasias, nós precisamos sim de mão de obra. A Petrobras nos seus quadros, as empresas que trabalham para nós nos seus quadros também. Por isso, nós temos programas da Petrobras, por exemplo, o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás, que tem todo um planejamento de capacitação de mão de obra. Fora isso, existem uma série de ações voluntárias de outros centros de treinamentos que formam suas pessoas. Nós temos o SEBRAE, nós temos vários, não vou nem citar, mas nós temos vários centros. Mas a Petrobras tem um trabalho todo dedicado, o SENAI, a formar seu pessoal. Enfim, então, preciso de gente, preciso de operadores, precisamos de soldadores, de carpinteiros, precisamos de mestres de obra, precisamos de engenheiros, de geólogos, de geofísicos, de advogados, de engenheiros, de gerentes. Precisamos de uma série de jornalistas, como você, Maria Lorena. Precisamos de muita gente bem capacitada e estamos trabalhando para isso. Sabemos que é um desafio, mas nós temos um doce desafio. Nós temos o desafio de fazer crescer pelas oportunidades que surgem esse país que nós tanto admiramos e que nós, por ele, tanto zelamos. Com relação à gasolina, Maria Lorena, não teve nenhum anúncio de aumento de combustível. Não existe nenhum anúncio de aumento de combustíveis por conta da Petrobras. E isto também significa que não há nenhuma razão para aumento de combustíveis e nenhuma bomba de nenhum posto revendedor, seja da bandeira BR, distribuidora ou de qualquer bandeira. O preço da gasolina é o mesmo há muitos e muitos anos na porta de nossa refinaria. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, uma parceria da EBC Serviços com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Hoje, conversando com a presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster. Presidente, como é a parceria da companhia com os agricultores familiares na compra de matéria-prima para a produção do biodiesel? É uma parceria de mãe para filho, digamos assim. Eu falei ainda há pouco da Petrobras Biocombustível, quando eu falei do etanol, e agora eu falo um pouco mais sobre o biodiesel. E é uma parceria. A agricultura familiar era extremamente importante para o país, é extremamente importante para nós, mas especificamente para a Petrobras, especificamente para nós, produtores de biodiesel, nós entendemos que a equação de bom resultado econômico para a Petrobras, ela passa também por uma equação de bom resultado para a agricultura familiar. É muito importante que você tenha um portfólio de oleaginosas, que seja mamona, que seja pinhal manso, que seja girassol, que a gente possa dispor de uma coleção de grãos para que a gente possa trabalhar aquele que, naquele momento, dá o melhor resultado econômico para nós e também para a nossa agricultura familiar. Por que eu digo que é uma relação de mãe para filho? De mãe para filho porque eu sou uma presidente da Petrobras. Certamente que o meu antecessor, nosso querido colega Gabriel, ele diria que é uma relação de pai para filho. No meu caso, é uma relação de mãe para filho e filha. Mas o caso é que a gente precisa trabalhar muito, a gente tem que fazer um trabalho todo educativo. Nós temos que dar assistência técnica, nós temos que demonstrar que aquele que quer produzir biodiesel via agricultura familiar não pode ser um desejo que vem e passa. Quem entra nesse segmento de biocombustível, de biodiesel, por exemplo, é para valer. Você tem que produzir biodiesel 365 dias por ano, 24 horas por dia. Qualquer consumidor quer chegar na bomba com o seu caminhão ou com o seu carro, que é o diesel, e ele precisa ter ali 5% de biodiesel. Tudo é regulado, tudo é arrumado. Nós temos uma agência de petróleo que é extremamente exigente, como deve ser. E aí a nossa agricultura familiar tem que entender também que aquele grão que ela está produzindo é para ser esmagado, é para virar um óleo vegetal, é para ser transformado e é para chegar exatamente à condição de se tornar um combustível. Por isso que eu digo que é uma relação de mãe para filho. Presidente, muito obrigado por nos receber aqui na sede da Petrobras. Eu estou muito feliz de poder participar, de poder conversar com esse Brasil quase inteiro que nós conversamos nesses quase 60 minutos que passamos juntos. É um prazer para mim falar da Petrobras e é um prazer para mim estar bem próximo do consumidor da Petrobras, que é a nossa razão de ser. Prazer é nosso, até a próxima. Até a próxima, obrigada. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Legenda Adriana Zanotto